Vamos estar falando de Libertadores e da eliminação do Corinthians diante do Boca. A gente vai fazer contabilidade de lances, jogadas, erros de arbitragem, mas era um jogo num nível em que se imaginava. Corinthians e Boca não era qualquer partida, né, Milton, Nuri, Belete? Boa noite! É isso, Lino. Um grande abraço. Boa noite pra você. Estou aqui com o Maurício Norega, com o Juliano Belete. Nós vamos falar muito desse jogo, mas temos imagens aqui ainda, Lino, do pessoal saindo aqui do Pacaembu. Nós temos perto, tivemos aqui quase 39 mil pessoas entre pagantes e não pagantes. O Corinthians lotou aqui o estádio do Pacaembu e é evidente que essa torcida, que aliás proporcionou um belíssimo espetáculo aqui quando o jogo acabou, cantando o hino, cantando o nome do time, enfim, afinal de contas o Corinthians vem de uma batida aí que não dá pro torcedor reclamar, né? Ganhou o Libertadores, já tinha ganho brasileiro, ganhou mundial, tá na final do Campeonato Paulista, mas hoje acaba sendo eliminado da Libertadores. O torcedor está ganhando aí a Praça Charles Miller, indo embora pra casa, evidentemente, com a cabeça inchada. Aliás, curioso, né? Porque aqui em São Paulo nós tínhamos semana passada palmeirenses e corintianos tripudeando os são paulinos que foram eliminados na semana passada. Ontem, os corintianos tripudearam o palmeirense que foi eliminado aqui mesmo no Pacaembu. E hoje todo mundo está tripudeando os corintianos que foram eliminados aqui, ou seja, o futebol de São Paulo, que tinha três representantes, já não tem mais nenhum na Libertadores. num jogo, né, Noriega e Pellet, que teve dois momentos diferentes, né? Um primeiro tempo que o Corinthians claramente estava nervoso, estava apressado, jogou mal. E no segundo tempo o time parece que se reencontrou, mas aí o prejuízo já era muito grande. É, a questão do gol marcado pelo Riquelme trouxe um prejuízo psicológico muito grande. Além do prejuízo técnico da partida, da questão de fazer três gols em praticamente um terço da partida que já tinha acabado. Agora, me chamou a atenção pelo fato de o Corinthians não ter conseguido impor o seu ritmo, o seu estilo em cima de um Boca, que é um adversário hoje, tecnicamente, até mais frágil, bem mais frágil do que o Santos, por exemplo. E o Corinthians conseguiu fazer isso com o Santos. Claro que é outra competição, outra realidade, mas eu acho que o torcedor tem que pensar nisso. Tem que agradecer aos jogadores, ao clube pelo que fez, uma temporada fantástica na temporada passada. Mas eu tenho muito claro isso, Milton e Belete. O Corinthians de 2013 na Libertadores ficou devendo em relação ao de 2012. Não dá nem para comparar. E aí, Belete, onde é que o time vacilou aí? A fome pela conquista, mais ou menos, né? Acho que o Corinthians, tecnicamente, melhorou seu elenco, mas em jogos decisivos deixou um pouco a desejar, principalmente nesses dois jogos contra o Boca. Claro, faltou dentro de casa mostrar autoridade, mostrar confiança, ir para cima para buscar o placar. O Corinthians não ofereceu isso. Começou meio nervoso a partida de hoje. O Boca soube ler a partida, fechou, esperou o momento certo para o Riquelme decidir a partida. Foi por isso que ele jogou. Foi escalado pelo Biante para usar inteligência, experiência. E num baita chute que ele acertou, o cruzamento, a gente nunca vai saber. Ele conseguiu colocar o Boca à frente, que a partida aí foi só administrar mesmo. Quase tudo que o Boca fez de perigoso passou pelos pés dele. Vimos aí uma tentativa de cruzamento ou chute. Na segunda etapa ele dá um chute que quase que o Cássio entrega e fez o gol. É um jogador muito acima da média, inclusive em final de carreira. Tecnicamente ele é brilhante, é craque. E aí a polêmica do pênalti, que é a certeza do pênalti na repetição, mas a dúvida se o árbitro viu ou não pelo posicionamento do árbitro. E até o Corinthians teve muita posse de bola durante a partida. A gente pode até ver que teve muitos melhores momentos a favor do Corinthians, mas que faltava aquele último passe para consagrar. A gente viu agora o Romarinho marcando o gol, que ele estava em posição legal. O Bandeira marcou o impedimento, que acho que não é nem impedimento para dúvida, porque realmente está bem um passo atrás, então tem condições de marcar. Só que na dúvida, o Bandeirinha, para não complicar ele mesmo, ele acaba marcando impedimento, achando que o prejuízo pode ser menor. Mas para o Corinthians foi muito grande. E aí, o chute do Riquelme, o cruzamento, que encobriu o Cássio, que poderia ter sido bloqueado pelo Emerson Sheik, que achou que o cruzamento não pudesse oferecer tanto perigo, e acabou em gol. Isso tudo no primeiro tempo, onde o Corinthians não só não jogou bem, mas era um time nervoso, apressado, queria com 10 minutos de jogo, já queria bater lá, 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 enfim. O Corinthians estava fazendo tudo aquilo que pregou que não faria nos últimos dias, que era ter essa pressa, essa ansiedade para resolver o jogo. É um daqueles sinais clássicos que a gente percebe no atleta, quando ele está nervoso, quer cobrar a falta muito rápido, vai lá, empurra o adversário, começa a reclamar, dá um bico na bola, quando é marcada uma infração contrária. E eu acho que isso atrapalhou o time do Corinthians, que é um time muito organizado, taticamente, e muito consciente da sua capacidade. E aí nós já estamos vendo o segundo tempo, né, com o Pato e com o Edenilson no time, nos lugares do Alessandro e do Romarinho. E o Corinthians ali deu uma blitz de 10 minutos, que dava a impressão que viraria o jogo antes da metade, né? Melhorou o time, né? Parece que entrou com um novo ânimo. O Paulinho muito bem marcado na partida, não conseguiu armar muito as jogadas, conseguiu, aí na hora desse cruzamento do Emerson Sheik, se livrar da marcação, conseguiu marcar o gol, que poderia dar um novo ânimo para o Corinthians, mas o Boca, com a sua experiência, soube baixar o ritmo da partida. O Corinthians não conseguiu, depois desse gol, continuar pressionando o Boca e tomou conta da partida de novo, né? No sentido, tomou conta de controlar a marcação. Era um time que não tinha muito ataque, mas soube ler a partida e soube controlar. O Pato que entrou, entrou mais pelo lado, achei que poderia entrar mais pelo meio para aproveitar a qualidade, a velocidade que ele tem, e acabou não produzindo muito em função disso. O próprio Guerreiro que nós vimos ali, perdendo uma oportunidade, foi um jogador que não rendeu tão bem nessa Libertadores, como se esperava. Esse é o lance do chute do Riquelme, que o Cássio deu aquela clássica batida de roupa ali, e no rebote, para a sorte do Corinthians, a bola não entrou. Mas foi um segundo tempo bem melhor do Corinthians em relação à primeira etapa. E tem alguns lances que são chaves, né? O Paulinho teve a chance de fazer o gol de peito, e teve esse lance do Pato, né? Que talvez se tivesse saído o gol ali, ainda teria ali 10 minutos pela frente, quer dizer, o Corinthians ainda poderia dar um sufoco no final e tal, mas o gol que o Pato perdeu, além dessa questão do gol anulado aí, que o Háptico marcou a falta em cima do goleiro, né? E foi falta? Acharam que foi falta? Ali teve um monte de falta, né? Ele escolheu uma, né? Ele escolheu uma para marcar. Claro que o goleiro é muito protegido pela regra, né? Ficou muito evidente ali. O Paulinho deu uma deslocada ali. Esse lance do Pato é incrível, né? Daqueles que entram para os anais aí dos gols do inacreditável futebol clube. E uma coisa, né, Belete, que eu chamei a atenção quando os times estavam saindo, é que o fato do Corinthians não ter jogado para cima da arbitragem, seria fácil agora sair falando ali, não, mas não deu pênalti, não deu impedimento, o gol lá do Paulinho não precisava ser anulado, enfim. O Corinthians reconheceu que jogou mal, reconheceu que o jogo, sobretudo de Buenos Aires, trouxe uma diferença grande para cá, e dizendo, ó, o juiz erra, nós erramos, todo mundo erra, enfim, não quis jogar a responsabilidade para outro, né? Achei isso importante. Isso em função do que o Tite passa para os seus jogadores, né? Em outras partidas, a gente via o Tite muito a favor do fair play, né? Da jogada, do árbitro, deixar tudo mais tranquilo, e os jogadores reconheceram que não jogaram bem. Mais do que valorizar a partida do Boca, realmente o Corinthians não mostrou seu futebol. Aqui em 2012 foi muito diferente. Aquela vontade, aquela ânsia pelo título não foi mostrada esse ano. Vamos ver, então, esses lances que, certamente, o torcedor vai reclamar muito, esses lances de... O que você quer falar, Lino? Não, eu queria só fazer uma observação sobre esse segundo... Os lances duvidosos que a gente está vendo agora. Realmente, um lance desse pode mudar completamente uma partida. Não tem como você não botar alguma coisa na conta da arbitragem também. Um pênalti, um gol anulado, um lance decisivo, num jogo equilibrado como esse, isso tudo faz diferença. Mas acho que serviu de consolo também para o torcedor e para o time do Corinthians o fato de o Corinthians ter jogado no segundo tempo. Pelo menos jogou, tentou, perdeu o gol, o gol foi anulado, teve um pouco mais de presença de jogo, foi um pouco mais Corinthians do que o Corinthians do primeiro tempo, um pouco mais apático, né? Nós estamos vendo os três lances aí que poderiam assustar dúvida, que foi a mão do jogador do Boca cometendo o pênalti, o impedimento do Romarinho e esse lance do Paulinho ali, que ficou meio confuso, foi falta, não foi... Na verdade, quem marcou foi o Bandeirinha, né? Não foi nem o juiz que marcou essa falta do Paulinho. Para mim, a questão mais gritante aí é a questão do pênalti, né? A questão do... não foi um gol anulado. Tecnicamente, a jogada para antes da conclusão do Romarinho. Então, não houve um gol, um impedimento, antes do Romarinho chutar para o gol, a jogada já tinha parado. Então, tecnicamente, a nomenclatura não é de gol anulado. A jogada foi interrompida antes disso. A questão do pênalti, porque é uma jogada capital, uma jogada de infração penal e de expulsão do jogador que faz aquilo. Então, poderia ter mudado a história do jogo. O impedimento... tem vários casos. Aí nós vimos na partida de ontem, na eliminação do Palmeiras, um gol mal anulado também, né? Aí sim, a jogada é interrompida depois do cabeceio. Mas será que serve para... Eu acho que a postura do Corinthians é uma postura de grandeza. Ao não jogar nas costas da arbitragem um resultado. Ao assumir a sua inferioridade no primeiro jogo e a falta de alguma coisa para a segunda etapa. É a postura de grande, é a postura de time campeão. É, mas é evidente que o Corinthians vai ter que adotar esse discurso. Mas deixa eu insistir nessa tecla. Uma coisinha na conta da arbitragem dá para a gente colocar, sim. Pelo menos pelos lances do primeiro tempo. Só fazer uma pergunta para você sobre outra coisa. Mudando essa página de arbitragem, que não vai resolver coisíssima nenhuma. Vocês acham que encerra algum tipo de ciclo no Corinthians? De alguma forma o Corinthians vira alguma página? Claro que tem a final do Campeonato Paulista agora. Claro que o Corinthians ainda tem uma sequência de trabalho de Campeonato Brasileiro. É retomada de Copa do Brasil depois. Mas vejam bem, encerrou Libertadores, tem meio de ano, tem janela europeia, tem possibilidade de renovação agora de ciclo. Algum ciclo se interrompe e não vai ter Libertadores depois, no segundo semestre. O Corinthians vira alguma página? Precisa parar para repensar elenco? Repensar alguma coisa agora? O elenco está melhor, na minha opinião, com as contratações que foram feitas. Eu acho, como o ex-jogador falando, o principal problema de uma equipe é a acomodação. Então, às vezes, a conquista de muitos títulos atrapalha, é até difícil para o treinador controlar isso, atrapalha um pouco a motivação, a vontade de conquistar novas coisas. O títio tem que trabalhar muito e já trabalha, mas não tem sido o suficiente. Então, com uma derrota como essa, quem sabe, pode dar um novo ânimo para se buscar. Porque você sente na pele como é perder uma partida importante e nenhum jogador gosta de perder. Para não voltar a acontecer isso, vamos dar o chip, acordar para o mundo, porque o jogo não é fácil, o campeonato não é fácil, nenhum jogo é fácil. E pode ter certeza que a final do Paulista contra o Santos, a gente vai ver outro Corinthians. Eu acho que o Corinthians precisa, como qualquer equipe, de uma reciclagem. Não agora, tem que esperar o campeonato paulista e precisa se reforçar. O banco que o Corinthians tem não é um banco fantástico, né? O Corinthians carece de opções de velocidade para o ataque, por exemplo. Embora tenha o Pato, que reclamou aqui ao final do jogo, educadamente, acho que ele deveria jogar mais, que ele voltou ao Brasil para jogar e poderia ter jogado mais. Mas o Corinthians precisa, eu acho que, reforçar suas laterais. O Corinthians não tem laterais contundentes. São bons laterais taticamente, mas que ofensivamente, em jogos complicados, com marcação forte de meio campo e de ataque, eles deixam a desejar. E falta o Corinthians, pela organização tática que tem, pela força que tem como equipe, eu acho que é um jogador diferente no meio campo, na organização das jogadas, o pensador. O Corinthians foi atrás do Douglas para isso. Mas o Douglas, nessa segunda etapa dele, no Corinthians, ele não conseguiu exercer essa função de grande armadura. E há uma expectativa, Lino, você sabe melhor que a gente, de que o Corinthians perca alguns jogadores nessa janela de meio de ano. Fala-se sobre o turno do Paulinho, que hoje é um jogador de seleção brasileira, e já se especula sobre o Ralf. Tanto que o Corinthians anunciou hoje a contratação do Maldonado, aquele Maldonado de Santos, de São Paulo, de Cruzeiro, de Flamengo, enfim, de seleção de Chile, já talvez pensando numa possível saída do Ralf. Então é muito possível que o Corinthians ainda perca alguns jogadores nessa janela, e aí teria que forçar realmente uma renovação ainda maior. Milton Leite, Maurício Noriega, Belete, um grande abraço, meus amigos, uma boa noite para vocês, cumprimentos pelo trabalho, daqui a pouco a gente está voltando para ir com o Zona Mista, entrevista com jogadores, entrevista coletiva do Tite também.